Olá, olá lindas, lindas, lindas do meu coração, vamos que vamos? Vem comigo, eu tô preparando aqui meu almoço e por que não passar pra vocês o que é que eu vou almoçar hoje? Palma e grande, se o Jesus, Deus permitiu, né? Eu tenho um almoço, né? Graças a Deus. Então vem comigo, vocês veem como eu vou fazer. Olha, eu tenho aqui peixe melusa, tá vendo? Melusa. Já está temperado no sal, né? Alho, pimenta cominho e açafrão. Tá vendo? Tá temperado, já tem aqui mais ou menos uns 30 minutos temperado. Eu vou empanar ele e também depois eu vou colocar assim um pouquinho de leite de coco, porque eu quero ele com caldo. Vai ser tipo escabefe, tá bom? Bem diferente do que às vezes você tá de costume assim de ver às vezes aí, né? Que eu vou inventar alguma coisa aqui, porque eu quero ele com caldo, tá vendo? Peixe melusa, eu já tenho aqui, ó. Vamos que vamos, amado. Mas desde já, peço a vocês que deixem um joinha e se inscrevam aí, viu? Sejam todos bem-vindos. Aqui é Lucila de Salvador, Bahia. Lindos, bora. Aqui eu tenho farinha de rosca e aqui eu tenho dois ovos, né? Que eu vou fazer o empanado dele. Certo? Fazer o empanado. Eu vou passar aqui, ó, no ovo. Ele já tá temperadinho. E vou passar na farinha de rosca. Né? Por duas vezes. No ovo de novo. Vou fazer também pra gente também um batapá. Porque passou essas festas aí de semana santa, né? Que o pessoal fala. Eu não fiz, porque eu não faço Ni festa, nem cama... Não, eu faço quando eu tô com vontade de comer. E assim vai. Meu óleo já está ali esquentando, mas eu vou colocando aqui. Depois eu boto pra fritar. E assim eu vou fazendo com todos eles. E assim eu vou fazer com todos eles. A frigideira é bem grande. É bom que cabe bastante, né? Peixe. Sim, esqueci de falar. No tempero do peixe também foi limão. Já botei aqui uma vasilha com papel toalha, que eu vou colocando aqui. Vou deixar ele fritar aí. E enquanto isso eu vou preparando outro, né? Outro alimento. Enquanto o nosso peixe tá lá fritando, eu vou cortar aqui esses quiabos, né? Pra gente também fazer um pouquinho de caruru. Já tá tudo lavado. Vou fazer o caruru e o batapá. Aí eu corto assim, Luiz, ó. A água do quiabo já está vindo em fogo, já. Já adianta. Vou cortar aqui e já volto. Eu tinha desligado o fogo pra ele não entorrar muito. Vou colocar agora aqui tomate, cebola, coentro. Tá bem fritinho, tá vendo, Mourinho? Olha que delícia. Pimentão. Leite de coco. E só um pouquinho de azeite. Agora vou tampar, deixar só um pouquinho aí pra pegar o gosto do tempero e desligo. Eu tava esquecendo da delícia do camarão. Vai dar um gostinho ali. Deixa eu colocar um pouquinho dessa água pra cozinhar o camarão. A mão limpia. Dá a mão limpa, galerinha. Aqui tá o nosso quiabo. Vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar uns camarãozinhos já pra ir cozinhando junto com ele. Tá vendo? Agora eu vou tampar, deixar cozinhar e a gente vai preparar o tempero. Já vamos bater nosso tempero no liquidificador. Ok? Amados, agora vamos fazer o tempero do vatapá e o caruru. Ok? Vou colocar aqui um dos itens ML de leite de coco no liquidificador. Vocês podem usar o coco da fruta e pode usar também em garrafinho, certo? Aí eu tenho aqui uma xícara de amendoim torrado. Presta atenção. Né? Porque tem muita gente me perguntando o tempero do caruru e do vatapá. Né? É o mesmo tempero. Uma xícara de amendoim torrado. Tá torrado, tá vendo? Comprei ele e torrei. No liquidificador. A mesma medida de castanha. Ó. Castanha torrada, tá vendo? Castanha. Aquela castanha de caju. Um pedaço de gengibre. O tanto, gente. Eu não sei falar se o tanto não, viu? Ó o pedaço de gengibre que eu tô usando. Gengibre. Tudo no liquidificador. Tem aqui um pimentão inteiro. Mão limpa, galerinha, viu? Tem aqui dois tomates. O tomate foi pequeno. Dois tomates. Tem aqui duas cebolas. Que cebola é o que você tem que botar bastante. Cebola. Três dentes de alho. Coenho e tortelã. E cebolinha. Tem aqui também uma xícara de camarão seco. No caruru, ou no quiabo e no peixe eu botei o camarão fresco. Esse aqui é seco. Vou botar agora a pimenta cominho. Um pouco de pimenta cominho. Mais ou menos uma colher de chá. Vou botar um pouco de açafrão. Agora, vamos liquidificar. Aqui, em uma panela, eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo. Aqui é para o vatapá. vou colocar um pouco de sal que eu não coloquei no tempero. E vamos colocar um pouco desse tempero, ok? Aqui é a panela de barro. vocês fazem na panela que vocês estiverem em casa. Vatapá, caruru e em panela de barro dá um sabor muito especial, mano. Vocês acreditam? Sabor maravilhoso. Esse tempero é para o caruru e para o vatapá. Vou colocar agora aqui mais leite de coco. Sim, na hora que vocês for bater o tempero, se ficar muito grosso, né, para bater, para liquidificar, vocês colocam um pouco de água, então mais leite de coco, ok? Não tem problema vocês colocarem um pouco de água, não. Então leite de coco que é para não identificar seu aparelho, seu liquidificador. Aí aqui está antes de levar ao fogo vocês fazem isso. Porque se vocês for fazer isso aqui já lá no fogo vocês podem embolar tudo. Então aqui, aí agora que eu levo no fogo. E sempre deixe um pouco de leite de coco porque se precisar vocês usam. Está vendo? Desembolando tudo fora do fogo. Verifica o sal agora e depois. Vai mais sal. Tem que botar sal aos pouquinhos olhando a gosto por causa do camarão. Porque o camarão seco ele já é salgado, ok? Agora vamos levar ao fogo. Já esquecendo o azeite de dendê. tudo a gosto, viu? Já esquecendo do azeite, amados. eu não gosto dele muito escuro. Quanto mais você bota azeite ele fica escuro. Aí vocês vão ficar mexendo sem parar, ok? Mas enquanto isso a panela não esquentou ainda então eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui a panela esquentar para mim mexer. aí o que acontece vamos ver se nosso quiabo já está mole. Ele já está mole, está vendo? Agora a gente vem com o restante do tempero e coloca aqui, ó. e também o azeite de dendê Tá vendo? Agora deixar cozinhar o tempero junto com ele. Vamos olhar o sal se tá bom nosso peixe eu já desliguei o arroz também já está cozido só falta agora a cozinhar sem dois aqui que até a panela de barro ela demora um pouco para esquentar mas também quando pega a temperatura meu irmão é rapidinho meus irmãos Botei uma pimentazinha de cheiro ali um caruru a panela já esquentou e agora é só mexer não pode parar para ele não empolar não pegar galera nosso caruru tá cheirando você não tem noção tá chamando atenção lá fora nosso caruru tá chamando atenção lá fora vou colocar o restante do leite de coco aqui no vatapá vai galera nosso caruru tá chamando atenção lá fora olha que delícia olha esse camarão cozidinho tá vendo daqui a pouco eu desligo ele tá chamando atenção Vamos lá. Ó, meus amados, o carilu já desliguei e o vó tapar já está soltando a panela, tá vendo? Olha lá, o fundo limpinho, ó, soltando a panela, então já está bom. Olha que delícia. Agora eu vou preparar um prato aqui pra vocês verem como fica o prato arrumadinho. Tá muito saboroso, cheiroso, você não tem noção, tudo bom no sal, tá ótimo. Peço a Jesus que vocês gostem dessa comida baiana, esse é meu almoço. Comida baiana, deliciosa, olha. Vamos que vamos. Então, meus amados, aqui está o caruru, né, o vatapá, o arroz, só o arroz que você não viu fazendo, né, e o nosso peixe escabefe. Vamos fazer um prato aqui, ó. Chegou visita aqui agora, galera, chegou visita, viu? Vou colocar o arroz. O caruru. Então, amados, está aqui, ó, né, o nosso peixe, né, o arroz, o vatapá e o caruru, tá vendo? É o prato da... da... da minha filha, né, que vai mostrar agora, tá indo pro colégio. Espero que você tenha gostado, tá vendo? Você pensa assim, ah, Lu, que pratão grandão é esse? Ah, o prato que é grande, a quantidade é pouca. O prato que é grandão, né, esse prato assim é o mais bonitinho que tem aqui, por isso que sempre eu boto nele, né? Até desabissoar eu comprar meu extrato. Então, galera, espero que vocês tenham gostado, né? Foi um prazer, né, fazer essa receita de novo pra vocês. Fazer essa receita de novo pra vocês. Fico muito alegre, né, e glorifica a Deus, né, poder me dar, né, Essa oportunidade de ter meu alimento em casa, certo? Espero que vocês tenham gostado. Beijão no coração de vocês. Fiquem todos com Deus, que Deus nunca permita, né, Faltar alimento na sua mesa. Que Deus sempre abençoe, tá certo? Beijão no coração de vocês. Deixa um joinha aí no vídeo, né? Compartilha aí com seus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E agora eu vou... Chego visita aqui e vou botar a mesa pra desalmoçar, tá certo? Beijão, gente! Beijão, gente! Beijão, gente!